Glória a Deus, aleluia a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, santo Deus, aleluia. Irmãos, a gente é tão pequeno, né? Quando o Senhor da Graça está na frente do púlpito sagrado que o Senhor prepara para nós, não, seja lá na hora, o Senhor da Graça está tendo, mas não é fácil, é muita responsabilidade do servo de Deus que levanta na frente do povo santo e, para mim, é bastante difícil, irmãos, para mim, eu confesso para os irmãos que é bastante difícil para mim, mas o Deus que nós servimos é um Deus que, pela fé, né, irmãos, nós levantamos, porque, eu dizer, eu, né, vamos falar de mim agora, eu levanto pela fé, porque eu sou, irmãos, é como a irmã Lenay falou, não temos nada, não tenho nada, Ah, eu também não tenho nada, né, irmãos, como foi falado, já não tenho mesmo nada, mas uma coisa eu tenho, irmãos, é vontade de ter, e a vontade de ter, né, irmão, é vontade de ter, é vontade de obedecer, né, ainda sem coragem, mas o Senhor é a coragem daquele que tem vontade, né, irmãos? E a fome da nossa alma é o temor de Deus e querer fazer a vontade dele, né, irmãos? E, claro que nós fazemos muito a nossa vontade, né, irmãos? Muito e muito, às vezes passamos até do limite, mas o Senhor ainda dá para nós, ainda pelo amor que ele tem, que ele tem por nós, ele dá para nós o perdão, né, irmão? Então, nós voltamos atrás, Senhor, eu devia fazer muito mais para ti, Senhor, fiz mais para mim do que eu fiz para ti, Senhor. Então, nós falamos, Senhor, ser sincero com o Senhor, né, irmão? Então, essa sinceridade, irmãos, o Senhor vem nos alimentando, nós, um pouquinho que nós precisamos, o Senhor nos dá, o mais que nós precisamos, o Senhor nos dá, né? E sabemos sempre que o Senhor tem para nós, nunca ele fica sem nos dar, né, sempre lhe dá para nós alguma coisa, para nós nos alimentar, senão nós morre, né, irmãos? Nós vamos ler com a ajuda de Deus, então, é o capítulo 11 de Hebreus, glória a Jesus, e a guia do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha, a natureza da fé, é exemplo da fé tirados do Velho Testamento, né, irmãos? Olha, que coisa boa, irmão, aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito, é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes a sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que é galadoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó. Herdeiros, com ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que o Leão tinha prometido. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Ajuda a Deus. Amém! Amém! Nós vemos essa parte, irmãos, irmãos, igreja de Deus. Mas tem muito mais coisas para lermos, irmãos. Mas, por aqui, o Senhor já começa a nos visitar, que tudo que nós fazemos aqui na terra para Deus, fazemos por fé. Sabemos que tem um Deus lá no céu, né, irmãos? Um Deus, pela palavra, nos construiu, glória ao nome santo do Senhor. Um Deus, vamos dizer assim, que nos gerou, que Ele já conhecia nós, na entrega da nossa mãe. Quando estávamos ali, o Senhor já nos conhecia, já por nome, já sabia o que nós iríamos ser, né, irmãos? O que iria acontecer com nós durante a nossa vida aqui na terra? Quanto tempo nós íamos viver? O que nós íamos fazer? O porquê? Estava tudo na mão de Deus. Não está na nossa mão o porquê eu sou pobre, o porquê eu sou rico, o porquê eu sou doente, o porquê... Está tudo na mão o porquê, que nós não sabemos essa resposta, né, irmãos? Ainda que nós provocamos tudo isso, até isto, irmãos, nós não sabemos porquê nós provocamos. Bendito é o nome santo do Senhor, né? Nós podemos falar até, o inimigo me deu força. O inimigo fez isso, o Senhor fez isso. Irmãos, não está por nós. O que está por nós, por fé, o Senhor liberta nós. E todas as astúcias, e todos até aquilo que estava ali marcado para nós passar, o Senhor, por fé, Ele nos liberta de tudo, irmãos. Que está preparado, que foi preparado para nós. Por fé, nós temos força, bendito é o nome santo do Senhor, de alcançar o Senhor, nosso Deus, e falar com Ele. Bendito é o nome santo do Senhor, como aqueles que falavam, que sentiam que tinha alguém superior a Ele. Bendito é o nome santo do Senhor. E se tornava, ó, o Senhor, já complementando aquele ímã, cordeirinho, obediente ao seu pastor. Então, por fé, o cordeirinho buscava o seu pastor e falava, olha o meu problema, está faltando algum pasto. O inimigo está querendo me destruir. Olha aí, eu estou sendo presa do inimigo, né, irmãos? Porque nós somos cordeirinho, nós somos humildes, né, irmão? Mas nós temos um pastor que cuida de nós. Muitas das vezes, bendito é o nome santo do Senhor, nós queremos nos defender, né, irmãos? Esquecemos que nós temos a fé, nós temos o defensor para nos defender, né? Naquele momento de nervo, naquele momento de angústia, de aflição, nós esquecemos, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas, por fé, nós temos certeza que o Senhor não esquece de nós. Usamos a nossa fé, irmãos, nas nossas fraquezas até. Bendito é o nome santo do Senhor. Por fé, o Senhor perdoa a nós, nas nossas fraquezas. Somos fracos, irmãos. Nós somos nos pensamentos, no falar, né, irmãos? Bendito é o nome santo do nosso portar. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas, por fé, nós temos certeza que o Senhor, Ele sabe os nossos esforços, o que nós fazemos. Bendito é o nome santo do Senhor, para alcançar a Ele, para alcançar a força, né, irmãos? Precisamos de uma corda tirar lá nós, do fundo do poço. E, por fé, nós clamamos, Senhor, Senhor, me joga uma corda, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E temos certeza, irmãos, que o Senhor, Ele vem ao nosso socorro. É por fé que temos a certeza. E não perdemos essa certeza. Não podemos perder, irmãos, essa positividade de buscar o Senhor com fé. Como esses que nós lemos aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Fizeram tudo por fé. E buscaram o Senhor. Ainda que lutaram, não viram, não receberam até as promessas que não receberam. Mas, por fé, esperaram. Bendito é o nome santo do Senhor. E não negaram o Senhor por fé. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmão, igreja de Deus, a sua fé é a sua libertação. A libertação está na sua fé. Glória a Jesus. Glória a Jesus do Senhor. Quando, às vezes, não alcançamos a nossa libertação, é falta de fé em nós, né, irmãos? É como nós temos uma ferramenta e não sabemos usar a ferramenta, irmãos. Mas, hoje, o Senhor está nos ensinando a nós usar a ferramenta. Essa ferramenta chama Jesus Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor, que leva a nós, ó Deus Pai. Bendito é o nome santo do Senhor. Temos que receber do Senhor. Aleluia. Porque, irmão, nós buscamos com fé. Nós não buscamos com dinheiro. Nós não compramos nada. Fé nós não compramos, irmãos. Nós sentimos agora. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos, irmãos. Nós não vemos a comida que comemos, ela fazer efeito para os membros do nosso corpo, lá dentro, os seus benefícios. Nós não vemos fazer isso. Nós sabemos que ele vai para o sangue, a comida vai para um lado, vai para o outro. Tem os seus benefícios. Por fé, nós comemos. Nós colocamos a comida na nossa boca e engolimos ela. Ela nos satisfaz ali, enche a nossa barriga. Mas ali ela tem o lugar que ela vai, a comida ali, os benefícios, né, irmãos? As vitaminas para alimentar uma coisa ou outra. Nós temos certeza que está acontecendo isso. Está dentro de nós. Nós não sabemos como é que se faz. Nós não vemos, bendito, o nome santo do Senhor. Mas ela vai, ela vai, ela tem os caminhos dela. O Senhor sabe separar as coisas boas e as coisas ruins. Ela vai se embora, né, irmão? Nós temos certeza, irmãos, que as coisas más, que, aleluia, que está nos judiando, ela vai se embora, em nome de Jesus Cristo. Só vai ficar as boas, bendito, o nome do Senhor, que alimenta, aleluia, todos os membros, aleluia, aleluia, da sua alma, do nosso corpo, bendito, o nome santo do Senhor. O que necessita para a nossa alma, o que necessita para o nosso corpo, este prevalecerá, bendito, por fé, irmãos, prevalecerá em nós, bendito, no nome santo do Senhor, dando-nos a vida física e dando-nos a vida espiritual, ao qual nós crescemos em espírito, em verdade, irmãos, bendito, no nome santo do Senhor. É nessa humildade, nessa mansidão, é nesse carinho, aleluia, está o poder de Deus, bendito, no nome santo do Senhor. E, por fé, nós recebemos o Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, né, irmãos? Esse Deus que nós... É tão grande, irmão. Se nós dê tudo essa parte, irmão, nós vamos ver o que o Senhor fez, lá do passado. Bendito é o nome santo do Senhor. E o que o Senhor está fazendo hoje, nesse momento, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Por fé, nós cremos que alguém está levantando esse momento de uma cama. O Senhor tem libertado. Bendito é o nome santo do Senhor. Por fé, irmãos, a palavra está entrando em coração, naquele coração duro. Bendito é o nome santo do Senhor. Esse coração dando glória nesse momento. O Senhor me ouviu, a minha palavra, o meu pedido. E a palavra do Senhor está me alimentando essa noite. Não é você só, irmão. A mim também, irmãos. E eu preciso de fé. Eu preciso ser alimentado também. Eu tenho certeza, irmãos. Eu posso ter tudo. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu posso ter nada. Mas eu tenho Deus e tudo. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele é o tudo da minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele é aquilo que nos falta. Bendito é o nome santo do Senhor. Olhamos na nossa despensa. Está tudo cheia. Olhamos na nossa despensa. Está vazia. Mas é o Senhor que esvazia. É o Senhor que enche, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. É o Deus da fé que nós servimos. É o Cristo da fé. bendita o nome santo do Senhor a saiba de Deus tá falando do anjo bendita o nome santo do Senhor irmãos, igreja de Deus ali quando eu cheguei aqui faz tempo que eu não vejo o anjo bendita o nome santo do Senhor mas quando eu cheguei aqui trabalhando ali naquele onde o Senhor deu graça até o dia de hoje eu sou grato a Deus irmãos, que eu vi alguém atrás de mim eu pensava que alguém tava me sondando alguém que tava me olhando bendita o nome do Senhor eu não entendi, irmãos mas eu tenho certeza que era o anjo de Deus ali me ensinando me ajudando me guardando nas provas nas tribulações tinha alguém me olhando com certeza, irmãos tinha alguém na tua casa te olhando tem alguém ali te protegendo bendita o nome santo do Senhor tem alguém que quer falar quer ouvir o glória da tua boca bendita o nome santo do Senhor por fé nós cremos, irmãos que o Senhor manda anjos em volta de nós bendita o nome santo do Senhor nós temos que crer, irmãos que esse Deus cuida de nós bendita o nome santo do Senhor perdoeu, irmãos bendita o nome santo do Senhor uma viagem longa não conhecia esse país bendita o nome santo do Senhor mas nós saímos você vira o Senhor mil e setecentos quilômetros eu só da ida eu fui alguém foi nos dirigindo bendita o nome santo da volta eu tinha que vir sozinho eu e minha família igreja de Deus Deus, aleluia quando servimos o Senhor temos o Senhor no nosso coração o Senhor nos guarda o Senhor nos protege bendita o nome santo do Senhor os anjos de Deus nos esperam nas estradas bendita o nome santo do Senhor eu não sabia voltar para a minha cidade nesse estado que eu estou aqui eu sou grato a Deus que nós viemos ali, irmãos e quando nós íamos íamos para ali viajar eu falava meus filhos filhos olha, olha por aí alguma coisa na volta nós vamos voltar sozinhos nós não temos ninguém para nos ajudar bendita o nome santo do Senhor olha esse prédio olha uma coisa ou outra a entrada aqui desse estado bendita o nome santo tá bom, pai e ali minha esposa também junto comigo e fomos a viagem na volta, irmão nós não sabíamos perdemos a entrada para esse estado, irmãos bendita o nome se eu perguntava eu não sabia perguntar direito bendita o nome santo do Senhor quando eu entrei quando eu vi assim eu vi uma placa escrito seja bem-vindo em Edmonton eu não sabia esse nome não conhecia era um outro estado que eu estava atravessando era outra cidade bendita o nome santo do Senhor chegaram quase meia-noite bendita o nome santo do Senhor aqui o povo vai descansar cedo não tem ninguém nas estradas bendita o nome santo do Senhor ali que pudesse me informar cheguei nessa cidade ali irmãos e irmãs agora que eu vi aquela placa agora que eu não sei eu não conhecia a cidade nunca tinha ouvido nem falar o nome dessa cidade bendita o nome santo do Senhor e ali irmãos a primeira pessoa que eu vi eu parei o carro e falei olha como é que eu chego em Saskia do bendita o nome santo do Senhor aquela mesma pessoa e eu sei se você me dá uma carona eu te levo lá bendita o nome santo do Senhor irmãos e irmãs aleluia da necessidade que eu tinha eu nem lembrei irmãos bendita o nome santo do Senhor aleluia que podia ser um um marginal não pensei não parei tá bom então aquele homem entrou no meu carro bendita o nome santo do Senhor aleluia mas eu nem pensei eu não pensava em anjo bendita o nome santo do Senhor eu não compreendi ainda eu era novinho na graça bendita o nome santo do Senhor e ali pegamos aquele carro e vi a vida irmão e horas dirigindo bendita o nome santo do Senhor ele fala entra aqui entra ali eu não sabia bendita o nome santo do Senhor com a minha família no carro bendita o nome santo do Senhor uma hora eu falei pra minha esposa ele não falava em português eu falei em português minha esposa olha esse homem tá aí atrás com nossos filhos eu tô preocupado bendita o nome santo do Senhor eu falei eu vou parar num lugar aí eu vou pedir pra ele ir pra frente bendita o nome santo coloquei minha esposa lá atrás no carro trouxe o moço pra frente e vim embora de repente a minha esposa mudou na gasolina falou olha dom a gasolina não tá acabando bendita o nome santo do Senhor que eu falei pra minha esposa filha não olha mais pra gasolina não eu não tenho como parar eu não sei eu tenho medo de parar eu quero chegar logo em sasca do bendita o nome santo do Senhor eu também não olhava no ponteiro da gasolina irmão eu não sabia quantos quilômetros que eu tinha que chegar em sasca então aquele tempo eu não tinha GPS mas eu sou grato a Deus o Senhor multiplicou a gasolina e aquele homem que era um anjo me trouxe em sasca num posto de gasolina bendita o nome santo do Senhor igreja de Deus vamos crer que tem um Deus na nossa vida ele cuida de nós bendita o nome santo do Senhor glória a Deus não compreendemos mas nós necessitamos e tem um Deus na hora da nossa necessidade o socorro já na nossa porta o socorro já nos esperando bendita o nome santo do Senhor o socorro já está na tua porta irmão o socorro já está na tua porta irmão o Senhor está conosco bendita o nome santo do Senhor eu confesso com os irmãos eu ajoelho aqui e falei Senhor tem de misericórdia de mim eu não tenho força Senhor eu estou tão pouco enfermo mas me dá força Senhor põe palavras na minha boca Senhor que seja sua que não seja minha o meu temor é tão grande não tem medo até de falar bendita o nome santo do Senhor eu não tenho palavras eu sou ruim no português de igreja também mas eu busco o Senhor com um coração sincero e morrendo com a minha fraqueza alemão irmão igreja de Deus vale a pena buscar o Senhor com serenade não ser mentiroso não ser mentirosa não andar em fofoca bendita o nome santo do Senhor o Senhor é aquele que nos protege na hora difícil Ele está junto a nós muita libertação o Senhor nos faz não só para mim para a igreja de Deus bendita o nome santo do Senhor prova não falta irmãos mas antes das provas chegarem o Senhor já estava lá irmãos muitas das vezes nós temos valor para nossas provas achamos que ela vai nos destruir se tem alguém construtor que nos construiu quem vai desmanchar aquilo que o Senhor nos fez a nossa falta de entendimento a nossa falta falta de fé a nossa falta de obediência a nossa falta de sinceridade a nossa falta de falar a verdade a nossa falta de buscar a Deus a nossa falta de orar a nossa falta de sentir a presença de Deus bendita o nome santo do Senhor irmãos é a nossa falta irmãos mas o Senhor aleluia ele não falta irmãos bendita o nome santo do Senhor ele não falta e vai se acumulando né irmão vai se acumulando as coisas que o Senhor desagrada mas por essa palavra o Senhor vai passar a borracha em tudo e nós vamos ser felizes fazendo a vontade de Deus aleluia andar na verdade porque Cristo é a verdade o caminho e a vida aí por fé irmãos nós temos certeza que essa palavra vai saciar cada um de nós bendita o nome santo do Senhor aleluia muito o Senhor põe na minha boca para dizer não importa igreja de Deus a denotação que você está o que importa é o que está dentro de você Jesus Cristo bendita o nome santo do Senhor aleluia glória ao nome santo do Pai aleluia esse Pai é o Todo-Poderoso aleluia ele você já tem ele abraça ele com mais amor bendita o nome santo do Senhor muitas das vezes irmãos nós abraçamos mas eu vou lá quando eu tenho tempo eu vou lá quando eu posso eu vou lá porque eu gosto aleluia irmãos tudo isso faz parte irmãos aleluia mas vem aqui irmão com sinceridade aleluia ainda quando aleluia quando você tem tema vem com sinceridade vem e busca e leva aleluia que você vai ver que você vai ter muito mais tempo aleluia você vai multiplicando os tempos a sua sinceridade o seu amor bendita o nome santo do Senhor você vai sentir mais prazer mais prazer não tem mais aí você quer mais bendita o nome santo do Senhor e o Senhor vai nos dando aquilo que nós aleluia aleluia para nos alimentar a nossa alma alimentar a nossa alegria a nossa saúde aleluia seja ela física seja ela espiritual a nossa fé ela tem tudo para nós irmãos como ela ressuscitou os mortos bendita o nome santo do Senhor o cego enxergou aleluia glória abel deu o melhor que ele tinha bendita o nome santo do Senhor dá o melhor que você tem também para o Senhor aleluia que é o teu coração que é a tua sinceridade que é a verdade de Deus que está em você bendita o nome santo do Senhor a verdade de Deus não nos engane irmão bendita o nome santo do Senhor receba Cristo mas aleluia do teu coração aleluia glória no nome santo do Senhor aleluia o Senhor manda dizer receba Cristo mais uma vez dentro do teu coração eu recebi recebi mais Cristo aleluia eu já recebi recebi mais Cristo aleluia quanto mais você tem Cristo dentro de você aleluia você sente grande por dentro bendita o nome santo do Senhor e por fora você sente um cordeirinho bendita o nome santo do Senhor mas você é poderoso você tem o Cristo mais Cristo e mais Cristo bendita o nome santo do Senhor a palavra de Deus aleluia glória ao nome santo do Senhor aleluia está na Bíblia sagrada o Senhor deixou esses exemplos para nós mas está dentro do nosso coração irmão igreja de Deus somos criaturas feita pelo Criador bendita o nome santo do Senhor e essa palavra venho para salvar a tua alma irmãos bendita o nome santo da minha alma as nossas almas aleluia agora no nome santo do Senhor por fé receberemos a coroa da vida eterna se permanecemos firmes e fiéis na obediência no amor na perseverança no temor no tremor e na verdade bendita o nome santo do Senhor é um Deus que nós servimos irmãos exercitar a palavra aleluia buscar a palavra buscar a força de Deus irmãos aqui na terra nós não vamos conseguir aleluia você arranja tudo isso eu faço tudo isso o Senhor fala pra você fala pra mim aleluia ainda não é o suficiente irmão só demos a palavra se demos tudo glória a Deus Senhor ainda não é o suficiente irmãos aleluia então irmãos o Senhor nos justifica irmãos aleluia para que nós buscamos a Ele sem ser justificado irmãos aleluia no pecado bendita o nome santo do Senhor nós temos que arrepender do nosso pecado para que nós não entramos falamos com o Senhor nós entramos humildes ali irmãos não entramos com toda essa não eu vou receber eu quero que eu faça isso aquilo como mandar o Senhor não nós somos obedientes ao Senhor nós ouvimos o Senhor Senhor me perdoa Senhor eu sei que eu errei eu gritei com meu filho com a minha filha hoje eu falei tão mal com a minha esposa ou com o meu esposo eu falei mal eu falei mal de alguém me perdoa Senhor seja reverente para o Senhor e venha ao Senhor Ele te ouve irmãos igreja de Deus Ele veio para os pecadores para os errantes mesmo bendita o nome santo do Senhor como nós somos nós chegamos ao Senhor nós não somos perfeitos não aleluia ah o mundão é tão santo irmãos igreja de Deus seja santo você também todos nós somos santos irmãos não somos melhores de que ninguém aleluia todos nós estamos no mesmo caminho todos nós passamos luta todos nós passamos aflições todos nós perdemos bendito todas coisas terrenas irmãos aleluia mas nós não perdemos a graça de Deus e a graça nos basta bendito é o nome santo do Senhor quantas perdas nós tivemos aleluia mas as perdas que veio da terra ela volta pra terra né irmãos aleluia então o consolador você está aqui ouvindo a palavra é o Senhor consola o seu coração quantas perdas irmãos que foi para o nosso ganho até bendito é o nome santo do Senhor alguém perdendo outro ganhando bendito é o nome santo do Senhor irmãos igreja de Deus aleluia com as nossas percas irmãos bendito é o nome santo do Senhor não vamos focar na perca irmãos vamos pedir a Deus que nós aleluia não perdemos a graça bendito é o nome santo do Senhor a graça nos basta irmãos outras coisas são enchendo em nós aleluia nossa beleza nossa riqueza até porque não a pobreza porque não a enfermidade bendito é o nome santo do Senhor tudo fica por terra irmãos aleluia vamos buscar a humildade a simplicidade a coisa tão fácil ser simples irmãos vamos buscar o Senhor sem o Senhor nós não conseguimos irmãos ser humilde nós não conseguimos irmãos Cristo deixou o exemplo que é Ele mesmo irmãos aleluia quantas as pessoas falavam eu mesmo falava alguém me chamava de humilde eu tinha essa palavra pra mim eu não entendia eu achava que humilde é aquele miserável humilde é rico irmãos mas eu achava que era miserável era o contrário aleluia mas Deus me mostrou a humildade é a riqueza hoje eu busco o Senhor o Senhor tem misericórdia de mim eu quero ser humilde Senhor e assim o Senhor vem ajudando irmão dependente do Senhor não achamos que somos humildes de nós mesmos irmãos mas somos humildes do Senhor pelo Senhor irmãos bendito é o nome santo do Senhor imitador do Senhor Jesus Cristo bendito é o nome santo do Senhor com a força de Jesus Cristo o nosso salvador que morreu por nós bendito é o nome santo do Senhor tanto sacrifício que ele fez por nós irmãos irmãos aleluia glória a Deus não voltamos para a nossa cama essa noite o nosso descanso em paz irmãos pedir perdão ainda que esteja certo irmãos aleluia o errada dormir sem ser perdoado ou perdoar bendito é o nome santo do Senhor irmãos deixa o Senhor ser o certo irmãos nós somos todos bendito é o nome santo do Senhor dependente do Senhor irmãos ainda que julgam nós bendito é o nome santo do Senhor mas não tem valor o julgar o julgar do homem bendito é o nome santo do Senhor não tem valor a sentença do homem para entrar no céu irmãos bendito é o nome estamos sentenciados aqui para o erro por uma coisa que fizemos errado irmãos bendito é o nome santo do Senhor tem o poder de Deus para nos libertar irmãos bendito é o nome santo do Senhor para nos perdoar aleluia os nossos pecados aleluia com as sentenças bendito é o nome santo do Senhor que está sobre as nossas costas nós temos o perdoador de todas as coisas que cometemos aqui na terra bendito é o nome santo do Senhor nós cremos que nós temos que ter fé que nós temos um perdoador Jesus Cristo que é o único que nos perdoa irmão com sinceridade na justiça bendito é o nome santo do Senhor o você veio e o filho de aleluia buscar o Senhor na justiça de Deus receba a justiça de Deus e o perdão da tua vida da tua alma bendito é o nome santo do Senhor irmão pela fé que você está aqui pela fé que aqueles que estavam lá no passado bendito é o nome santo do Senhor receba uma graça de Deus no teu coração aleluia o poder de Deus aleluia está sobre ti está sobre essa alma minha alma nossas almas bendito é o nome santo do Senhor igreja de Deus está tudo na mão de Deus a tua vida no dia da manhã aleluia aonde estava aleluia trancado o Senhor tem poder de abrir bendito é o nome santo Deus tem a chave bendito é o nome para trancar e para destrancar também bendito é o nome santo do Senhor ao benefício de cada um que tem a fé que busca com sinceridade irmãos bendito é o nome santo do Senhor e espera bendito é o nome santo do Senhor que espera todos os anos da tua vida bendito é o nome santo do Senhor aleluia que os seus olhos não enxergam a promessa de Deus é cumprida de salvar a tua alma bendito é o nome santo do Senhor aleluia a promessa de Deus não falha irmãos aleluia o nosso corpo falha né irmãos aleluia mas o Senhor não nosso corpo físico nossa alma cada vez mais é um alimento irmãos o Senhor sabe todos os benefícios aleluia aleluia da palavra alimenta a nossa alma aleluia como o alimento que nós comemos no nosso físico ele sabe todos os benefícios da comida ele separou para nós tudo ali né irmãos bendito é o nome santo do Senhor quando nós não sabíamos os benefícios as vitaminas nós comíamos lá sem saber mesmo e comia o Senhor usava ele mesmo faz os movimentos hoje nós lemos lá e nós sabemos isso e aquilo mas é o mesmo movimento de Deus o movimento de Deus ele não muda irmãos aleluia nós podemos mudar a nossa diet né irmão nossa dieta bendito é o nome santo do Senhor mas o Senhor não é o mesmo irmãos bendito é o nome santo do Senhor aleluia nós não perecemos confiando no Senhor ainda onde não tem vitamina ele traz vitamina irmãos bendito é o nome santo do Senhor aleluia glória ao nome santo do Senhor esse Deus que nós temos irmãos é um Deus tudo puro Deus vivente é um Deus criador de tudo aleluia bendito é o nome santo do Senhor até aquilo que nos falta aleluia o Senhor criou irmãos aleluia está faltando por um tempo bendito é o nome santo do Senhor aleluia a tudo na mão de Deus bendito é o nome santo do Senhor está fora de nós por um tempo mas o tempo do Senhor na nossa vida irmãos aleluia irmãos confiamos na palavra de Deus por fé nós temos tudo o que nós precisamos para a honra e glória do Senhor o Senhor sabe de tudo irmãos ele conhece aquela palavra tim tim pro tim tim da nossa vida irmãos a nossa vida física e a nossa vida espiritual a material e a espiritual ele conhece tudo ele o poder de Deus ele está nos dois lados em todo o tempo em todo o tempo e todos os lados também dizemos nos dois lados espiritual e material mas tem outros lados também ele fez tudo todos os mundos o Senhor fez bendito é o nome santo do Senhor então nós buscamos o mundo de Deus buscamos a vida eterna nós estamos aqui nós somos peregrinos aqui irmãos por um tempo determinado pelo Senhor e nesse tempo o Senhor deu a nós para que nós possamos servir e compreender que ele é o Deus de tudo ele é o Deus aleluia bendito é o nome santo do Senhor de todas as coisas ele fez tudo irmãos bendito é o nome santo do Senhor antes que nós viéssemos aqui o Senhor já tinha feito para nós ela deixou tudo para nós preparadinho para nós aqui na terra e já preparou morada para você e para mim e para nós todos lá no céu também e crê receberão a vida eterna será coroada com a coroa da vida eterna Deus seja louvado amém amém juntos buscamos amém buscamos a Deus em oração em nome do nosso Salvador Jesus Cristo amém amém amém